Diágo! 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 Boas malucos de Acamantarceritas aqui no videozinho de... de quê? Vamos falar aqui sobre umas coisinhas importantes... vamos começar assim pelo mais importante que eu tenho aqui no... no ecrã, que vai ser, não é mais importante, mas é uma das coisas importantes que vai acontecer a este ano. WHAT? E é dia 18 e 19 de julho. Vamos fazer um meeting, estamos a organizar isto o Tiagovski, eu e o Rick, os três, estamos a organizar este evento. Esperamos contar lá com vocês todos. O que é que a gente fez assim de diferente a outros meetings? É que desta vez vai ser no mesmo fim de semana, em julho, no dia 18 vamos estar no Porto e no dia 19 vamos estar em Lisboa. Caralho, 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 caralho e morreu. É muito mais fácil para mim, porque eu ao viver em Espanha, isto faz que o Street consiga ir aos dois meetings. Nunca estive num meeting em Lisboa, vai ser épico para mim. No meeting do Porto já estive o ano passado e foi simplesmente épico, Zé, brutal. E eu espero que este ano seja mais do mesmo e ainda melhor, mesmo tipo a arrebentar com aquela Avenida dos Aliates, mesmo tipo em força. E depois no pavilhão de Portugal, o dia 19 de julho, em Lisboa, no pavilhão de Portugal, ali a arrebentar tudo, que apareça lá com a GNR, polícia, helicópteros, aviões da NASA. É mesmo, é? Eu espero lá contar com vocês. Eu vou deixar na descrição o grupo que o Tiagovski criou no Face, para vocês irem lá e dizerem que vão assistir. Vão estar lá muitos youtubers, vão estar lá o Deiser, o Taco, o Seals, o Tiagovski, a Miss, o Rick, todos esses youtubers que vocês conhecem ao meu redor, eu sei que mais ou menos eles vão estar. O Wolf, o Reis, também imagino que deve ir, o Wes, o Reiser, todos esses youtubers que me rodeiam, eu imagino que vão lá aparecer, juntamente comigo, para estar convosco um dia épico, tanto no Porto como em Lisboa. Eu sei, amigos, vocês vão estar aí a comentar, eu sei que vocês têm, eu tenho um público, eu tenho bastante público, acho eu, de Braga. Digam aí nos comentários de onde é que vocês são, não vou fazer uma brincadeira, vocês vão escrever aí nos comentários de onde é que vocês são todos. Metam Braga, Algarve, o que vocês quiserem. Querem me prosticar, querem me matar, sem saber onde é que eu estou, será que eu estou na Lagoinha, será que eu estou em algum canto do deserto por aí, pelo Matagal, fala meu Deus. Peço imensa desculpa não poder ir a outras zonas de Portugal, mas dificulta um bocadinho a minha ida. Por exemplo, vai haver também um evento para o Edu, um miúdo de 12 anos, de Elvas, que vai acontecer um meeting, vai ser um meeting também, onde muitos youtubers vão se reunir lá, eu sei que vai lá estar o Teogovski, vai estar lá o Rick, vão estar lá muita gente do meu grupo. Eu não consigo ir, Zé, por causa do trabalho, por causa de férias, estaria imenso de estar em Elvas, porque é por uma boa causa, mas não consigo, Zé. Tentei tudo por tudo, mas não vou conseguir. É difícil ter férias no meu trabalho nessa altura. Fica aqui o meu apoio para o Edu e para toda a gente que está a apoiar esse rapaz que tem imensos problemas. E desde aqui, mandar um abraço para o Edu, se ele me viu ou não me viu, se calhar não sabe quem sou, mas abraço para ti, Edu, e espero que melhores e que consigas ter tudo de bom. Vamos continuar aqui, esta notícia foi um bocado triste, porque é uma cena épica, que eu tenho imensa pena de me poder ir, mas peço imensa desculpas. Tanto ao Edu, como aos meus inscritos lá de Elvas, que se calhar queriam estar comigo, pronto, pessoal lá, que vizesse estar com o Custrito. Mas é isso, eu vou estar num meeting, pronto, de Youtubers, que é no Porto e Lisboa. Não sei como explicar isto, a sério, eu gostaria de estar em todas as zonas de Portugal, mas já é uma situação difícil, e vocês se repararem, é muito mais fácil eu ir a Lisboa e ao Porto. Porquê? Porque no Porto, é a minha terra de onde eu nasci, tenho lá de tudo que posso ter. Em Lisboa também tenho de tudo, tenho um amigo rico, que já dormi várias vezes na casa dele. Hummm, boiola. Não, nada a ver, irmão. Por isso, também tenho zona, e agora está lá a minha irmã a viver em Lisboa, e eu tenho lá a casa, de todas as formas, é tudo mais económico. Tenho a fazer uma viagem para Lisboa, pronto, os gasto, acho que são 200, 250 euros que é o avião, ida e volta. Vai ser um meeting épico, e eu estou aqui a fazer já o vídeo, que é para vocês passarem, arrebentarem, arrebentarem, simplesmente arrebentarem na descrição, está lá o grupo do meeting, onde vocês acedem ou não, ou talvez, vocês arrebentem isso. Vamos ver quantas pessoas é que vão aparecer lá. Para vocês, é uma oportunidade para quê? Para vocês estarem com o Street, porque o Street Bay, poucas vezes em Portugal, podem ir a poucos eventos em Portugal, fazer uma foto, eu dar uns autógrafos, o que vocês quiserem. Vocês darem umas prendinhas ao Street, já vi muita gente a pedir, por exemplo, para o Street abrir um apartado, mas porque é que não abre o apartado? Porque ia-vos sair muito caro, enviar uma carta ao Street para a Espanha, então o Street não abre um apartado. Vocês aí podem dar as cartas ao Street, podem dar desenhos, podem dar o que vocês quiserem, não gastem dinheiro, isso sim, não gastem dinheiro. Ou seja, façam o que quiserem, façam um desenho, façam, qualquer coisa, o Street com pouco conforma-se, uma cena que o Street tem de bom. E queria agradecer também, já que estou aqui a aproveitar para fazer um vlogzinho, eu espero que vocês gostem destes vlogs, informar um bocadinho sobre o que vai acontecer, o que não vai acontecer e o canal. Queria agradecer imenso, imenso, imenso o feedback que vocês estão a dar ultimamente, simplesmente épico. Conseguem-nos passar os mil likes em todos os vídeos, vocês arrebentam quando eu faço um vídeo diferente, vocês arrebentam com os likes, mensagens, apoio, tudo isto. Por acaso, este mês passado, acho que foi, de metade do mês para cima, acho que foi para mim a melhor cena no YouTube. Porque tivemos um conjunto de coisas no canal muito brutais. Tive um apoio no Face que eu andava um bocadinho em baixo e pus uns posts onde muitas pessoas achavam mal, outras pessoas achavam bem. E, Zez, eu desabafo no Face, o meu Face é para eu desabafar com vocês, tudo como parecer estranho ou raro ou até o aceno em que eu quero perguntar a vocês. É pelo Face, Zez, está na descrição, está no Face. Eu faço muitos posts, uns muito polémicos, outros menos. É assim. E é isso. Por isso, eu reparei que tem bastantes pessoas que gostam do que eu faço no YouTube, que dão aquele apoio. Todos os dias, que fazem tudo por tudo, por estar contento no dia a dia. Porque eu faço vídeos, eu faço vídeos porque gosto imenso, gosto imenso de fazer isto, gosto imenso. Já nem, tipo, eu podia gostar de fazer vídeos só. Já está, pronto, já acabou. Ponto final. Mete o vídeo no YouTube e que se lixa se há deslikes, se há likes, se o vídeo tem bom feedback, se não tem bom feedback. Mas é que eu, em cima, gosto de fazer vídeos só pela satisfação quando tu metes um vídeo no YouTube. Ou seja, rebentam com os likes ou até rebentam com as mensagens. Uma cena épica, Zez. de Portugal e fazer meetings em todas as zonas de Portugal. Se eu ganhasse muito mais com o YouTube e eu, a sério, é uma cena que eu, se um dia, se um dia eu chego a ganhar dinheiro suficiente como para estar a fazer uma volta a Portugal, a fazer meetings, eu juro que vou fazer. Eu juro que vou fazer porque eu sei que vocês merecem. Tipo, vocês estão nos a ver todos os dias mas a gente não vê quem está atrás do ecrã a ver-nos. Então, uma pessoa também, quando faz estes meetings, sente-se especial ao lado de vocês porque estamos a conhecer-vos um bocadinho. E para mim, pelo menos, isso é super, é um especial. Eu quando chego a Espanha e conto à minha mulher, ela nem acredita. E depois vejo os vídeos e fica de boca a ver tanta gente à nossa volta. Isso é uma cena que não se pode descrever isso na vida. Acho que é uma cena única. Tinha que ser uma das maravilhas do mundo. Puta de pano queja que isto ficou agora. Mas pronto, que se lixe. É isso, amigos. Era só isso. Meeting. Julho 18, sábado e 19, domingo. No sábado, vamos estar no Porto. Juntamente com muitos outros youtubers na Avenida dos Aliados. E vai ter começo pela volta de uma, meio-dia, de lá de hora portuguesa. Onde podemos poder fazer umas fotos e ir ao McDonald's com o Ricardo Esteves. E no domingo, vamos estar no pavilhão de Portugal também, à mesma hora, meio-dia, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, num, 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 num. Não. É isso. Passem pela descrição. Está lá o grupo de Facebook. É só vocês acederem e dizerem quem é que vão e... Reventar com... Com estudo, Zés. Vem? Prontos. Até à próxima. Espero que tenham gostado. Amanhã vejo um gameplay. E... Fui! Tchau, tchau.